Amigos do seu programa Balanço Geral, estamos aqui na Prefeitura Municipal, dia de expediente, o prefeito Zezinho da Almeida atendendo as questões burocráticas, assinando documentos e o prefeito aqui na cidade. Prefeito, é um prazer estar aqui no seu gabinete hoje, né? A agenda de trabalho de 2018 já começou muito cheia. Positivo, né? Nós estamos aqui atendendo a população, né? Dando uma olhada na nossa administração, conversando com os secretários e preparando para o ano de 2018, que eu tenho certeza que será um ano muito melhor do que o ano de 2017. Além de atender a comunidade, desde a manhã, de cedo, na sua casa, né? Os atendimentos aqui também na Prefeitura, né? Tem sido constante. As questões burocráticas também, saúde, educação e infraestrutura tem sido prioridade da sua administração. Estão na pauta desses primeiros meses aí, já do mês de janeiro de 2018. Exatamente, você sabe, né? A administração, ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser só nenhuma secretaria. Eu tenho que trabalhar em todas as secretarias. Então, nós estamos reunindo, aproveitando logo o início do ano, para conversar com todos os secretários. Algumas mudanças eu estou fazendo em algumas secretarias, alguns adjuntos, alguns secretários também, que muito contribuem com a nossa administração, mas devido à necessidade de algumas diretrizes, nós estamos substituindo. E também conversando, montando o nosso plano de trabalho para o ano de 2018. Prefeito, a questão da trafegabilidade tem sido uma preocupação sua, desde a sua administração. Já começou o ano de 2018 com a recuperação de várias pontes, né? A ponte do Novo Horizonte já está sendo recuperada, a ponte que liga o povoado São Francisco, né? Que estava totalmente danificada, com problemas, que não foi recuperada pela administração passada, já foi uma prioridade sua, já no início aqui do ano, já que o inverno se aproxima. E aquela ponte é de grande importância para o escoamento da produção e para o tráfego das pessoas para aquele povoado tão importante, não só para aquele povoado, porque liga outros povoados, como Bandeira, São Francisco e outros. Exatamente, Nelson. Veja bem, logo no início do ano de 2017, quando nós assumimos a Prefeitura de Santa Helena, nós não estávamos limpo no calque, né? Então, eu não pude fazer convênio. O calque não estava em dias, tinha a certidão da Receita Federal, que é conjunta com a Previdência, e essa certidão estava vencida. E ficou muitos débitos junto à Receita Federal, de PIS, de NSS, de FGTS. Então, nós tivemos que parcelar todos esses débitos para poder tirar a certidão e para poder se cadastrar no calque e ficar de forma positiva. Isso aí levou algum tempo, porque muita coisa ficou da gestão passada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ficar em dias com o calque e fizemos vários projetos para recuperação de estradas, asfalto no município de Santa Helena. E esse ano foi um ano de crise. Então, esses projetos já foram dadas a entrada e nós estamos esperando o desempenho para poder fazer as obras. Mas, mesmo assim, com pouco recurso, que o FPM caiu muito, a gente conseguiu muito caminhar nas estradas do município de Santa Helena, fiz muitas estradas em grandes povoados aqui do município de Santa Helena, recuperação de pontes e vamos continuar trabalhando. Nós sabemos que o período invernoso está chegando, vai ser um inverno forte, mas nós estamos atentos para dar uma melhoria para a população de Santa Helena. Perfeito. O contato com a secretaria tem sido constante. O senhor tem se reunido, além de se reunir com a sociedade, o senhor tem sempre esse hábito de estar ouvindo a sociedade para depois ouvir os secretários, os reclames, para cobrar também de cada um deles. Cada um tem importância e também esse contato, essa flexibilidade que o senhor tem, para aprimorar a administração, para ser voltada realmente a união, trabalho e compromisso. Exatamente. É muito importante essa questão da relação com o secretário e a relação com a população, porque quando você vai nos povoados, você ouve as lideranças e as lideranças diz realmente o que está faltando nos povoados. E a gente tenta atender da melhor maneira possível. Diante da crise financeira, você sabe que os recursos estão escassos, mas nós temos trabalhado muito em todos os segmentos, em todos os povoados. Prefeito, na questão desses cortes do orçamento da prefeitura, tem sido realmente para pagar o INSS ou outros processos que estão sendo destinados a esse dinheiro, que pela justiça eles estão sendo levados? Isso foi uma questão de uma dívida do INSS. Então foi bloqueado o recurso. A gente já passou para o nosso departamento jurídico e estamos vendo e esperando uma posição do departamento jurídico. Mas isso aí são dívidas anteriores à nossa gestão. Mas a responsabilidade é nossa. Hoje a gestão está comigo. O comando do município de Santa Helena está em nosso grupo. Então nós estamos viabilizando a melhor maneira de resolver a situação e que não atinja a população de Santa Helena, que isso é o que mais a gente preserva. É melhor qualidade de vida para a população de Santa Helena. Já que cada gestor que assume, ele erra o bônus e o ônus, né, prefeito? Exatamente. Isso aí é um fato, né? A gente não pode correr desse fato. E sempre trabalhar de cabeça erguida, com fé em Deus, que tudo vai dar certo, né? Quando você trabalha com perseverança, com honestidade, com equilíbrio, as coisas tendem a melhorar. Prefeito. Vale ressaltar que a saúde foi uma prioridade nesse primeiro ano de administração. O senhor tem uma pasta que o senhor pretende realmente dar um incentivo maior, como o senhor deu na saúde, nesse primeiro ano, já nesse ano agora de 2018. Qual é uma pasta, uma secretaria, uma pasta que o senhor pretende priorizar mais? Olha, a gente pretende priorizar todas as pastas, né? Como você frisou muito bem, a saúde a gente caminhou muito, que foi onde a gente encontrou mais dificuldades, né? Também a educação, a gente encontrou muita dificuldade, foi um ano muito difícil para a educação, as escolas estavam praticamente abandonadas, a gente teve que recuperar, não tinha fogão, não tinha geladeira, freezer para condicionar a merenda escolar, né? Então, isso foi um fato que prejudicou muito a nossa administração, que nós tivemos que recuperar esse tempo perdido, né? E, graças a Deus, nós conseguimos, né? Hoje, a educação de Santa Helena tem outra cara, tem outra presença dentro do município, e nós vamos dar continuidade nesse trabalho, né? Esse ano vai ser um ano mais voltado para a educação do município de Santa Helena, e todas as secretarias também serão tratadas de forma muito especial por nossa administração. De forma igualitária, prefeito, uma questão muito... O senhor teve maioria, né? E sabe que não dá para dar emprego para todo mundo, né? As pessoas, geralmente, eles cobram, não, porque eu não me dei um emprego, mas não se pode, realmente, uma prefeitura não pode empregar 10 mil, 15 mil pessoas, até porque não tem suporte para isso. Como é que você vê essa questão? Olha, a gente fica muito triste, né? Primeiro, porque o município de Santa Helena não tem uma indústria. Hoje, para você trazer uma indústria, para gerar emprego aqui, é muito difícil, é muito complicado, porque a concorrência do Sul é muito grande. O Sul tem mais condições de conseguir trazer essas empresas. Hoje, você vê que a gente vive aqui praticamente do comércio, do município de Santa Helena, da agricultura e do órgão público, que é a prefeitura. Agora, infelizmente, não dá para a gente contratar todo mundo, porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Dentro do meu orçamento, eu tenho um limite de gasto com o pessoal, então, eu não posso passar esse limite. Se eu passar esse limite, eu vou ser penalizado, vou responder uma ação civil pública. Então, é muito complexa essa questão do emprego. A gente tem que empregar de forma responsável e de forma que venha fortalecer a nossa administração, mas com compromisso, não empregando pessoas que não têm condição de trabalhar, empregando realmente quem tem condição de trabalhar e para que possa produzir e fazer a máquina do município andar. Pois é, você ofereceu um ponto muito importante, por exemplo, a questão de empregar. Realmente, as pessoas que têm capacidade, eu acho que também o que não vale é empregar sem ter recurso para pagar. Eu acho que é o mais importante você se conversar e realmente empregar quem realmente precisa, só o que você pode pagar, porque a lei de responsabilidade fiscal está aí. A lei da transparência está aí punindo, na verdade. E empregar as pessoas, botar para trabalhar e não pagar, também é um problema sério. Exatamente, você frisou muito bem. Todo mundo sabe que o município, todos os municípios, eles são obrigados a descontratar no dia 31 de dezembro, porque essa lei é aprovada pela Câmara do município, de cada município. Por exemplo, agora, em 31 de dezembro, nós tivemos que descontratar todo mundo, porque senão eu vou responder por improbidade administrativa. E o que acontece? Eu vou mandar novamente uma lei para a Câmara de Vereadores, pedindo a contratação de funcionários para o ano de 2018, após o recesso da Câmara de Vereadores. Eles vão votar essa lei, e é a partir daí que eu vou poder contratar, tanto para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, e assim sucessivamente. Agora, contratar dentro do recurso que eu recebo mensalmente. Eu não posso contratar sem ter condição de pagar. Isso é uma coisa que a gente vai ter muito cuidado, é para que não aconteça um tipo, um erro dessa natureza. Está entendendo? Prefeito, algumas obras que ficaram acabadas, algumas na Justiça, para se reaver esses recursos, já temos algumas aí. A quadra de São Francisco já está pronta, a outra quadra também já está em andamento, mas tem outras que vão ter problemas, problemas muito mais graves para dar continuidade a essas obras que ficaram paralisadas. Exatamente. Quando a gente recebeu o governo, a gente recebeu, para mim parece, com 17 obras paralisadas. Convênio com o governo federal, colégio, escolas, quadras poliesportivas, e assim sucessivamente. Então, no momento que nós recebemos, nós fizemos uma auditoria nesses contratos, e fomos chamando gradativamente. Hoje, por exemplo, aquela quadra lá de queimadas, a gente não encontra a empresa que ganhou a licitação, vive tentando um contato para resolver a situação, e até o momento não conseguimos. Então, já mandamos para o departamento jurídico para dar um parecer, para ver o que é que vamos fazer com essa quadra de queimadas. Mas nós, como você falou, nós já adiantamos lá no São Francisco, praticamente já vamos entregar. A escola do Rosário também já estamos trabalhando. A escola do São Francisco, a quadra do São Francisco, estamos trabalhando. Em Curva Grande também existe uma quadra lá, estamos trabalhando. Então, nós vamos aproveitar todas as obras. Eu não vou paralisar nenhuma dessas obras que foram deixadas pela administração anterior, porque eu não posso parar essas obras porque eu vou penalizar a população. E eu não tenho esse costume. O nosso governo é um governo transparente, um governo aberto e sempre voltado para ajudar a população do município de Santa Helena. Prefeito, ano passado o Carnaval foi um dos melhores Carnaval do Maranhão. Aqui em Santa Helena, a gente vê pelas imagens, pelos depoimentos, por si só falaram tudo, as atrações. O período de Momo está chegando, né? E nós vamos ter realmente um Carnaval em Santa Helena. As prévias já vão começar. O senhor pode adiantar um pouquinho para a gente em relação a esse período de Momo, já que é muito esperado pelos friões? Olha, exatamente. Você viu o ano de 2017 foi um ano difícil. Eu não fiz a festa da cidade. Preferi usar o dinheiro da festa da cidade para comprar um equipamento para o hospital, comprar medicamentos. Não fiz a virada do ano também, porque eu tinha que pagar os funcionários, eu tinha que pagar os professores, eu tinha que pagar os vigias. E na opção de pagar quem trabalhou e fazer festa, eu preferi pagar realmente quem trabalhou. Eu acho que eu fiz uma atitude louvável, juntamente com todo o nosso departamento jurídico, que nos orientou, a Câmara de Vereadores que participou, todos os vereadores que fazem parte do nosso governo, que estávamos unidos nessa decisão. E agora vamos fazer o carnaval. O carnaval já vai começar agora as prévias, agora no domingo já tem a prévia de queimadas, vai ter a prévia da Ponta da Areia, a prévia da Morada Nova, e vamos finalizar aqui na Praça Central. E fazer um grande carnaval dentro das condições financeiras do município. Não adianta, Nelson, eu trazer para cá grandes bandas, está entendendo? E deixar a população sem saúde, sem educação e sem infraestrutura. A gente tem que trabalhar com responsabilidade, com compromisso e zelo pelo dinheiro público. Muito bem. Estou falando com o prefeito Zé 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 Domedo. Prefeito, mais alguma coisa a acrescentar? Já que tem muita coisa hoje para resolver, viajar pelos interiores, o senhor sempre faz. E com certeza que já começando o ano 18, com o pé direito, graças a Deus, colocando alguns pontos que precisam ser colocados nos trilhos. O senhor está aí atento com isso, com a sua equipe aguerrida. Eu sempre falo que uma administração não se faz só com o chefe do executivo, se faz do vigia, com o secretário, com o professor, com o enfermeiro, com o motorista. Uma administração se faz com um conjunto, um leque de pessoas, para que realmente isso possa realmente fluir. Exatamente, Nelson. Eu aproveito o final da sua reportagem, da nossa entrevista, para agradecer a Deus, e agradecer ao povo de Santa Helena, que muito contribuiu com a nossa vitória. e dizer que eu vou continuar sempre presente, sempre trabalhando, sempre lutando pelo município de Santa Helena, sempre trabalhando de forma correta, de forma íntegra, valorizando o dinheiro público. E durante o ano de 2017, nós trabalhamos muito com a nossa assessoria de projetos. Vários projetos estão vindo para o município de Santa Helena. Eu não vou adiantar, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão. Às vezes você consegue um projeto muito bom, junto à Caixa Econômica, junto ao Ministério, e tem dificuldade na hora de liberar o recurso. Então, eu só vou levar o conhecimento da população, quando o recurso estiver na conta da Prefeitura, aí sim, para não criar uma expectativa. Aí sim, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito melhor pelo município de Santa Helena no ano de 2018. Ok, então falei com o prefeito Zé Gil Domeno. Muito obrigado, prefeito. Sucesso. Deus abençoe o senhor também. Ainda sem printada, com a imagem de dedo, pimenta. Falei com o prefeito Zé Gil Domeno já nos primeiros dias de trabalho do ano de 2018. Nelson Costa, programa Balanço Geral. Música Música